Olá, senhoras! Hoje a gente vai falar um pouco sobre monografia. A monografia que os senhores têm que redigir, ela tem alguns critérios a serem observados. Peço por gentileza que observem as regras da BNT. Vai ser feito o upload dessas normas para que os senhores possam seguir. Os senhores já têm os sumários e devem observar no primeiro capítulo. Bom, primeiras regras, a introdução é o último capítulo a ser escrito. O sumário deve ficar ao seu lado para que você siga a estrutura lógica do texto, de tal sorte que ele tenha um começo, meio e fim adequados. Os senhores não devem, logo no primeiro capítulo, já entrar no tema objeto dos senhores. Primeiro e segundo capítulo são para definição de parâmetros do leitor. Então, o senhor vai falar, por exemplo, sobre a responsabilidade civil oriunda da lei geral de proteção de dados. Ora, o seu primeiro capítulo tem que ser sobre responsabilidade civil e outro ou um subcapítulo sobre a lei geral de proteção de dados, para só então você entrar no conteúdo da proposta feita por vocês para trabalhar em termos de monografia. Portanto, não há porquê postergar a redação do primeiro capítulo. Assim, sendo adequado é que os senhores já optem pelos textos e livros que lhes permitam a redação, até porque eles são de natureza conceitual ou de contexto. Os senhores vão contextualizar no tempo e vão rever aí conceitos e apresentar requisitos. Ou seja, esta tem uma tônica muito mais de compilação daquilo que já existe do que propriamente de redação sobre o tema específico de vocês. Agora, vamos deixar bem claro uma coisa? Não é porque o senhor escolheu falar de responsabilidade civil da LGPD que o senhor tem que voltar para a responsabilidade civil nos primórdios dos tempos. Não há necessidade. E nem rever todas as inúmeras formas de responsabilidade civil. O senhor pode elencar e já avisar que vai se destinar a uma mais condizente com as abordagens que o senhor pretende fazer no futuro. Por que eu estou falando isso? Porque a tendência dos senhores é fazer a leitura do tópico específico que vocês querem abordar. E se os senhores começarem por lá, os senhores vão começar a derivar. Começa uma leitura, acha outro paper interessante, também começa a ler. Acha um outro também interessante, já está mudando o objeto ou criando um desvio que não cabe na sua proposta de sumário. Então, tomem muito cuidado com isso porque é absolutamente natural. É uma tendência nossa. Se você acha algo interessante, você vai procurar se apropriar de mais conhecimentos a respeito do assunto. Ora, na verdade, o seu trabalho é a redação de um relatório, de uma pesquisa que o senhor fez sobre um tema que lhe interessa. Então, as dicas que a gente já deu lá em monografia 1, até para eleição do tema, para criação do objeto, do problema e mesmo para o levantamento de bibliografia, agora o senhor vai ter que usar para concretizar. Eu estou falando isso porque é muito comum que os alunos acadêmicos fiquem lendo os textos, um atrás do outro, para ter uma ideia na cabeça, para depois começar a redigir. Isso vai dar desespero. O senhor pegue o material relacionado à responsabilidade civil, por exemplo, faça a leitura e já isso vai facilitar que aquele problema seja enunciado de uma maneira mais racional e ao mesmo tempo parametrizada, ou seja, para o leitor o senhor está indicando o que o senhor vai abordar, o que é muito importante, o senhor tem que partir do princípio de que o leitor não sabe, além do título, os elementos necessários. Portanto, o senhor vai ter que fornecer esses elementos necessários até como uma base comum para a gente saber. Bom, ela está falando de responsabilidade civil com base em que? Teoria da perda da chance, objetiva, subjetiva? Não, vai tratar de todas, vai tratar da contratual, da extra-contratual, do que ela está falando. Então, eu preciso desse norte e desse conceito, até para eu saber o que o senhor está entendendo por responsabilidade civil. Para então a gente entrar no tema, não tem como você já falar da responsabilidade civil na LGPD como se esses pressupostos já fossem conhecidos por parte do leitor, até porque cada um de nós tem uma perspectiva do tema. O correto, portanto, é que os senhores definam essas perspectivas em seus primeiros capítulos. Pode ter um capítulo só, pode ser definido os parâmetros em dois capítulos, isso é o menor dos problemas. O importante é já começar a redigir. Não deixem para fazer a leitura e após a redação que isso acarretará problemas. Comecem a fazer a redação o mais breve possível. Até para que os problemas que os senhores encontrarem nessa redação, os senhores já possam solucionar conosco em tempo hábil, de tal sorte que ao chegar ao tópico do problema levantado pelos senhores a ser abordado na monografia, os senhores já se encontrem mais à vontade com a ideia tanto da escrita como com relação à forma como ela deve ser expressa. Espero ter satisfeito os senhores, pelo menos nessa primeira abordagem. Professor, e os anexos? Os senhores devem procurar, evitem a citação exaustiva. 25% pode ser citação, não mais do que isso. Os senhores têm que reelaborar o texto. Não façam colo e copia. Isso é muito fácil de identificar. Façam a leitura e repassem com as palavras dos senhores e no contexto adequado aquilo que os senhores querem tratar. Não há necessidade de ficar citando. A gente já pegou algumas monografias infelizes nesse trato em que foram citando diversos autores. Mais uma questão com relação à citação. O autor, ele não é um autor festejado, não é um douto, é só o nome. Segundo Paulo Cury, segundo Sérgio Cavalieri, segundo Bruno Miragem, não é segundo o grande autor. Não faça isso, porque senão o outro parece pequeno. Não tem que adjetivar. Isso é comum nas petições. O senhor não está fazendo uma petição, o senhor está fazendo uma monografia, um trabalho um pouco mais técnico com uma outra linguagem. Essa diferença de linguagem pode trazer algum problema para quem não está acostumado com isso. Por isso eu peço aos senhores, encarecidamente, que já tentem redigir o primeiro capítulo e me mandem o mais breve possível para que eu possa dar o retorno aos senhores já com as devidas correções, de tal maneira que os senhores possam dar continuidade aí ou fazer os ajustes, tanto de linguagem quanto de bibliografia e evitem também a utilização contínua daqueles livros de doutrina. O senhor pode se utilizar, claro, dos livros de doutrina, nem seria de outra forma, mas a gente vê muitas monografias baseadas em dois autores apenas e um deles aqueles manuais utilizados no aprendizado do direito civil, do direito consumidor e não é essa a tônica. Muita gente que amesquinha artigo fala, mas só tem artigo. Não, o artigo ele é muito relevante até porque ele tem a tônica da especificidade, ele vai tratar daquele tema num determinado sub-item e com um determinado contorno, o que o torna até mais valioso para a monografia. Então, não se desfaçam dos artigos, muito ao contrário, eles são extremamente úteis, ainda mais para aqueles e muitos dos senhores adotaram como temas, temas novos, de pouco conteúdo já solidificado ou cristalizado em grandes obras. Então, os senhores vão ter que se valer mesmo de muitos artigos. Optem sempre por uma forma, para aqueles que pegaram temas novos, uma forma bem didática de explicitar isso daí para aqueles que estão lendo. Imaginem que quem está lendo não tem familiaridade com o tema. Então, de novo, cuidado com a forma da redação dos primeiros capítulos. Daí a necessidade e a insistência em que os senhores abordem esses primeiros capítulos já com alguma brevidade para que a gente possa agistar linguagem, forma e bibliografia e possamos fazer expansão ou não conforme as necessidades dos senhores. Espero ter esclarecido esse ponto, espero que estejam todos todos bem, calmos, tranquilos, para poder fazer essa redação que, afinal de contas, vai coroar o curso dos senhores. Eu espero que seja a mais elegante possível dentro da forma escrita e a mais profunda possível dentro do tempo e das condições adversas que estamos vivenciando, mas que os senhores têm que enfrentar para dar cabo de mais essa missão. Os senhores não estão sozinhos, estamos aqui para auxiliar naquilo que for necessário. Ficamos por aqui, abraços virtuais a todos e até mais!